Salve, salve meus amigos do canal Rodolfo Clash, estou aqui para mais uma live de Far Cry 3, episódio 14, isso aí, episódio 14 de Far Cry 3, elas estão sendo postas agora no YouTube na íntegra, nada de picar ela, eu só tiro o chatzinho do começo e acabou. Cura, filho, está sem cura? Nossa, o som está em uma altura, é bom que assim eu não durmo. Estou sem erva da boa. Lembrando que agora eu não tenho mais o que fazer com dinheiro neste jogo, a não ser comprar munição. Mas quando eu vou no stealth, nem munição, eu preciso. O que que eu vou fazer com dinheiro, meu Deus? Estamos com essa arma aqui que não é a de contrato, mas dá para acertar Saturno. Esse aqui que é um fuzil de assalto da hora, tem um dano insano. O arco do Rambo. E o canhão, essa magna é chamada de canhão, vocês sabem porquê. Que ache san e fale com roi de o que? É, o negócio é o seguinte, em primeiro lugar eu gostaria de saber, tem erva verde aqui ou não? Pelo jeito não tem, esse carro muito me agrada. Nós precisamos detonar o resto que falta, olha só, do mapa inteiro, gente. Do mapa inteiro. Só falta esta bandeira e mais essa miserinha aqui. Duas bandeiras, duas bandeiras e duas pobres e míseras torres. É isso aí, é isso aí, absolutamente é só isso aí. Então bora lá teleportar para essa bagaceira. Eu não sei se eu venho para cá ou se eu venho para cá. Acho que eu vou nessa aqui mesmo. Para poder teleportar para lá. Se eu vou conseguir entrar no stealth de novo ou não, não sei. Não vou poder, infelizmente, levar. Pô, não tem uma erva verde da boa aqui, não é? Não, fiz merda. Me joguei aqui, já fiz merda. Mas tudo bem. Já que joguei, joguei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué? O que é isso? dragon não faça isso rapaz pra mim é a melhor franquia que existe de todos os jogos tem muitos jogos que eu gosto mas pra falar sobre a franquia inteira pra mim é melhor que tem eu já zerei o 5 off live já zerei o new down em vídeo e depois em live o resto dele no youtube e agora eu zerei o 1 cara quem é que ainda está vindo atrás de mim eu quero um carro logo isso aqui tá muito sinistro esse povo tá atropelando tudo ali tá eu não tô pegando mais coro de nada Pois é a maioria das pessoas diz que o 3 é melhor eu zerei o 1 zerei o 2 tô perto de zerar o 3 e zerei o 5 e o new down e na minha humilde opinião o 5 é o melhor mas aí cada um tem o seu gosto e aí e a o 3 é bom tô achando o 3 está na lista dos que eu curto demais também mas o 5 não sei o 5 tem é tanta sacanagem naquele dá para fazer muita coisa no 5 você vai de helicóptero você vai de helicóptero você vai do escambau é uma loucura só vamos lá então opa vamos lá então liberar essa torre essa torre a torre a torre quando você libera que caverna é essa gente que que tem aí dentro cara é acender a lanterna é para gente enxergar melhor você tá bêbado tudo acende essa merda essa lanterna a lanterna não é a gente que controla o acendimento não eu em não tem a menor ideia muito estranho mas de qualquer jeito serviu para pegar folha verde que eu tô muito necessitado de folha verde para poder fazer a criação de medicamento mas a maioria das pessoas diz que o 3 é melhor porque gosta mais do bandido do 3 e eu vou escolher jogo porque eu gosto mais do bandido eu quero que o bandido se exploda eu gosto mais é do jogo eu não tô gostando não tô gostando dessa vibe aqui não eu vim só para pegar essa bagaça o dragão de komodo tá mandando ver não tô gostando de ver Eu confesso que eu tô doido pra chegar no 4, porque aí a dublagem vai ficar em português. Cara, eu vou atravessar essa caverna só pra ver se eu tinha umas folhas verdes aqui, tô achando folhas de todas as cores, menos verde. Que asco. Tá, eu estava indo para a missão, procurando a minha... Opa. Tô. E isso? Ei! Acorno! Dragão de Komodo é um bichinho muito perigoso. Sugiro não virem atrás de mim. Sou um profissional treinado na arte de matar. Parou? É lógico que eu pego, eu não preciso mais pegar isso, eu tô pegando só pelo dinheiro. Lá é um campo. Cadê a torre que a gente tá vendo? Que a gente tá querendo ir? Opa! De que? Erva verde. Cadê a torre? Torre tá lá em cima, é isso? Nossa! Tô podendo cair bem, hein? Aliás, eu já tô com skill liberada. A gente tá quase no fim desse jogo, já. Será que hoje, mesmo virado, mesmo com sono, eu vou conseguir invadir no stealth? Ah lá, a gente não consegue ver nada direito. Tá tudo no mapa parecendo que é água. Por quê? Porque a gente tá com... Tá com a torre não liberada. Opa, opa, opa. Hoje eu tava jogando Metro Exodus na live no YouTube, e a tecla de abaixar tava complicando ali a coisa. Olha, eu acho difícil que eu consiga pegar todos vocês aí no silêncio. Será? Vocês tão olhando pra cá, gente? Aí, tá foda. Como é que eu vou? Taca uma pedra lá. É, eu espero que ninguém dê falta dele. Não, não pode dar falta dele. Ô merda, vão dar o alarme. Não é pra dar o alarme. Ah, aí ferrou, cagou tudo. Não, desabilitei o alarme. Não, desabilitei o alarme. Não vai, não. Ih, ferrou. Ferrou. Ferrou, moleque. Não, 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 não. Cura, cura. Cura, inferno. Ah, moleque. Acabou o foguinho. Esses caras são muito blindadão. Seja bem-vindo, Wolf. Já cheguei na tentativa de stealth fracassado. Mas eu entrei na cara grande e desliguei o alarme lá no meio deles e saí. Ah, ótimo. Ótimo, pra tomar tiro mesmo, né? Dinheiro! Vem, neném. Nenhum alarme acionado. É isso aí. É isso aí. Tá pensando o quê? Valeu, meus amigos hakiat. Aí tem um lá com complexo de inferioridade que só sabe falar, sou o melhor, sou o melhor. Ótimo. Que bicho que tá ali. Não. Ah, um dragão de Komodo, ó, fofinho. Isso eu podia ter soltado também durante. Bom, não liberamos ainda a antena. Só enfraquecemos o inimigo liberando este posto. Opa, boa. Eu joguei de Molotov e valeu a pena recuperar ali. Planta nova. Mas o fato é que eu gostei muito do Far Cry. Parece que quanto mais vai avançando o Far Cry, eu acho que eu tô certo no meu pensamento. Quanto mais vai avançando o Far Cry, mais fácil ele vai ficando. O Far Cry 1 é o mais foda de jogar, o mais difícil. Aí depois, o mais difícil eu achei o 2. Ah, ou melhor, desculpa. Aí depois o mais fácil eu achei o 2. Mais fácil que o 1. Aí depois o 3 eu achei mais fácil que o 2. O 5 eu achei mais fácil que o 3. Vendendo os coros dos bichos que eu não preciso. Nossa, mas tem tanto couro assim. Folha branca. Beleza, 45. Ah, tem munição para investir. 188, recarrega tudo de munição. E não liberou nenhuma arma porque isso aqui não é torre. Tá, ninguém tem um jipe aí com arma montada não, né? Tá bom. Vou pegar essa merda amarrada aqui. Vamos lá liberar essa torre. Não tô vendo o mapa. Mas ela tá em algum lugar. Mas ela tá em algum lugar. Tamo vendo. Tamo vendo a torre. Não sei se tem estrada pra lá. Vamos sem estrada. Não tem essa de estrada não. Estrada é coisa que alguém inventou. Isso aí. Tá estacionado. Ficou bonito. Encaixou. Lá, né? Tchau, tá estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vocês são bandido, tá? Como tá a vossa bandidice? Todo mundo morto? Então tá. Beleza, eu achava que tinha que subir naquela outra ali, mas tudo bem. Vamos ver se essa torre tá difícil. Porque ultimamente as torres tão difíceis pra cachorro. Ô corno! Ai meu Deus! Não! 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 Ah! Não! 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 Eu acho mais fácil invadir um acampamento todo no stealth do que subir essas torres. Outro dia eu fiquei numa torre aqui até anoitecer no jogo. E, 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 e... Aí complica. Oh, corno! E agora? Alfredo! Uh! Tamo na corda, bamba! Ah, 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 ah! Oh, bosta! Oh, my grod! Tem que descer pra subir agora. Caiu, morreu! Ah, moleque! Aqui! Me dá meu baúzinho e meu Assassin's Creed Odyssey. Quero meu baú. Quero meu baú. Obrigado! Foto de anão. Que coisa mais de perversão. Vai, Icarus! Me dê a visão além do alcance. Thundercats roll! Goal! Goal! Boa! E ai! O que? O que? O que? O que? O que? O que? É? O que? O que? Olha, temos uma aqui, bandeirinha muito pertinho para desabilitar, muito pertinho, se a gente pular daqui, se for de wingsuit, então... Ah, é ali já. Mais pertinho ainda. Então simbora. Oh merda. Aproveitei quase distancia nenhuma da torre. Olha, se eu quase não estou vendo ninguém, isso é bom. Calma aí, aqui tem um alarme, tem três alarmes. Então o segredo é eu achar um deles e desmontar. Agora se tem animal selvagem aqui no meio, não vai rolar não. Ah merda. Aí não dá para ser feliz, sabe? Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Perdi uma flecha Eu só preciso desabilitar o alarme O resto se der para ir no stealth legal Deberia pedir um aumento Não será para tanto Já sabe o que necessito Uma boa cama Ai ai Ah que legal Tinha que ser o Chaves Estaremos ali em meio minuto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah não Que isso É Não foi stealth Não foi rambo Não foi nada Ainda Ainda pousa mal Não era para cá Ainda vai para o lado errado Rodolfo se perdeu Rodolfo se perdeu Rodolfo se perdeu Cadê o Rodolfo aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então a única solução É desabilitar manualmente Uma delas Aquela ali seria mais fácil Não tem uma pessoa Não tem uma pessoa que se eu abater De rifle sniper a distância Não vai fazer falta E se eu abater as torres de alarme daqui Eu só consigo abater Uma Não estou vendo o animal para eu soltar Para fazer confusão O ideal seria conseguir se entrar pela frente Mas na falta de qualquer coisa está valendo Mas na falta de qualquer coisa está valendo Aquele cara ali de cima Eu acho que ele vai fazer falta Eu acho que alguém vai dar falta dele Mas podemos testar Eu acho que ele vai falar O que é? Olha! Igual já era. Muito obrigado, Rosa. Seja muito bem-vinda. Affi Maria! Chegou em tempo de me ver morrer. Saquinhaca. Contem-me, vocês que chegaram agora, vocês já jogaram algum Far Cry? A Bimbos contou que ela só jogou o Blood Dragon. Cara, eu queria entrar no modo Stealth aqui, mas tá dureza, viu? Na outra live eu fiz umas entradas míticas. Eu estou sozando como um pollo. Eu estou sozando como um pollo. Todo mundo lá olhando a pedra. Menos um Eu tinha que pegar os lados de cima Exatamente Estou querendo dar a volta Para pegar os dois de cima Só três semanas O alarme está desativado Não tem nada E aí Não tem nada Ferrou Estava tudo tão em silêncio Estava tudo tão tranquilo Bom O alarme não foi ativado Não fui todo no stealth Tá moleque Pelo menos deu para desativar o alarme na mão Pôr com três É impossível você estourar os três no tiro É melhor desativar o alarme mesmo Porque desativando ele desativa os três numa só O meus amigos O que mais temos aqui O que mais temos aqui Ah eu nunca vou usar isso né Essas bombas são tão sem graça Mais alguém morto no chão Pra eu... Não apareceu ainda aquele cara Que fala que ele é melhor que todo mundo Olha lá Apareceu Show Mais um cartão Baú Socorros Venda de lixarada Munição 120 só Lá temos 8.550 A carteira só cabe 10 mil Já já vai estar lotada Ó, o mapa tá todo ficando pintado de verde Falta uma antena Duas bandeiras aqui E uma bandeira lá em cima Aquela como tava mais longe Eu falei Ah, deixa pra depois Cara Foi você que gravou o áudio Foi você que gravou o áudio das Daquelas estatuetas, né Empresta um carro a alguém aí Valeu Tô pegando Valeu Não, não pode Rádio não Desliga o rádio Que o YouTube não tolera essas coisas Vixe Maria Ostradinha Ostradinha perigosa Vamos lá Torre tá perto E agora E agora Tá A torre eu acho que daqui Não Não vai mais assim não Torre Cadê Nossa Quem disse isso Cara Essa torre tá Desagradável Eu acho que eu fiz merda Não Aqui Tem cara De ter 500 mil crocodilos Isso não é bom E tem uma caverna Muito estranha Beleza Cai onde não queria Peguei o que queria Gostaria só de atravessar isso Sem morrer pra um crocodilo É possível É possível Eu tenho Nado rápido Opa Interessante Pelo jeito Dá pra fugir De lá pra cá Mas não daqui pra lá Beleza Beleza No mais Não dá pra entrar Porque não dá Pra escalar Não dá pra escalar Show Só música de tensão Só música de tensão Que bicho Isso me ataca Não dá pra escalar Não dá pra escalar Vamos ver se vai ter bicho correndo atrás da gente para impedir que a gente conquiste a última torre do jogo. Asa Delta. A quantidade de drogas aqui. Confiantes eles, hein? Largaram o estúdio de drogas aqui. Posso tacar fogo em tudo. E vamos subir a última torre. Vamos subir uma torre pela última vez nesse jogo. É lógico que eles vão caprichar. Ainda mais no escuro. Não tem mais no escuro. Cadê? Cadê a corda que indica? A subida por papai aqui. Não estou vendo cordas Ninguém merece O que eu estou vendo Isto é absurdo Acende a lanterna, ô porcaria Ó, olha lá Mania dele de deslizar quando sobe Moleque Tem corda para lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Nossa, o som até está aumentando Porque é a última torre Quero saber Cadê o meu baú A última torre Do Far Cry 3 Far Cry 3 Far Cry 3 A última torre Mostrando todos os pontos Que ele julga importantes Que foram abertos Olha Um bunker interessante Ali Bosque mano Torre de rádio De 18 de 18 De 18 Agora devemos ter liberado já todas as armas Tem inclusive essa tal de bosque mano Para onde? Alguém Alguém está conseguindo ver Cadê Esse local Agora eu vi Você vai ver Bem Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Olha que pouso perfeito, que maestria! Tem uma ilha bonita ali também, viu? É aqui, já? É. Mas essa está muito bunda, esse local, muito pequenininho. Vamos lá. Amém. Esse cara lá, se eu abater e ninguém vê, vai pra dentro d'água. Cai dentro d'água. Se caiu dentro d'água, caiu bem. Ah, merda. Ah, já cagou tudo. É. Isso, vai brincar com os bichos. Estaremos ali em meio minuto. Vamos lá. Vamos lá. Ei! Aí, eu morri. Argus, seja bem-vindo Dei mole ali naquele Vamos aqui na Samambaia Samambaias demonstram que é um terreno ácido Bem ácido Eu queria atirar nesse cara Pra ele cair dentro da água Aí o outro cara acabou vendo Bom, só tem dois alarmes Daqui eu consigo desativar os dois Mas eu preferia fazer um stealthão Ah, ótimo Ótimo, já vai fazer merda Rodolfo Dá pausa porque o R pulou pra fora do teclado Eu tô sem coisa pra curar É, eu sei Obrigado pela munição Caraca, sem direito à cura Ótimo, já vai fazer merda Ai, ai, ai Ah, vocês se divertiram que eu sei Tá bom, foi divertido Ai, 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 ai Assim, é Ótimo. Esse alarme já era. Ótimo. 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 Não! 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 Pode chegar de onde você quiser. E como foi sua recepção? Não! 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 Melhorou a recepção agora? Não! 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 Obrigado, Guilherme 190.908 está nos seguindo Caraca, valeu, 190.000 Guilherme estão nos seguindo Muito obrigado por me seguir Oh, viado Oh, viado Morre não, morre não, inferno Eu não tenho ervinha Oh, viado Para quem ia passar escondido Mas eu acho que Entre mortos e feridos Salvaram-se todos Acabou ficando bem na fita Coisa aqui E por que que essa música é louca? Vamos lá Vamos lá O que é que é que é? O que é que é? Foi bonito! Foi bonito! Vamos admitir aí, hein? Fui por cima da cerca, já cravei a faca no cabra. E ainda é surra pesada, é habilidade surra pesada, porque pra matar esse tipo tem que ter aquela skill surra pesada. Vamos pegar os baúzinhos aqui. Eu tava falando ali, porra, será que eu vou conseguir fazer isso? Porque ele vai pular, vai acabar caindo no chão, em vez de cair onde deve cair. Fim das contas, deu. Estamos aqui com venda rápida da bagulhada. Ordenar... Aqui, só munição. Que? 728 munição? Vá pra ponte que te partiu. Deixa eu catar com os caras aí fora. São, são escória mesmo. Me fizeram gastar um absurdo de munição. Ó, todo mundo... Ó, a contribuição aqui. Vamos fazer o racha. Isso. Ó, você tem mais grana. Compra cura mão de vaca. Tem cura? Tem cura pra vender? Eu acho que só pegando erva. Você sentiu que a galera, ela fez uma reunião aqui. Tava todo mundo reunido. Ah, família feliz. É, eu vou ver se for baratinho. Cambará amarela. Ojalá pronto isto vuelva a ser um hogar. Uf, buen trabajo. Pero hay más que hacer por aquí. Tu mira el tablote a nuca. Ok, então... Aquilo que eu nunca uso. Bom, agora eu espero que não seja 721 pra comprar as coisas. 608. Ô merda. Tá bom, né? Bom, eu já tô quase com o limite da carteira. Não vai caber mais mesmo. Então... A culpa eu acho que foi do Molotov. Eu usei 12 coquetel Molotov. E agora não tem mais... A arma de assinatura liberou outra arma de assinatura. Boschimano. O que é isso? Um P416 com mira ótica, pente estendido, silenciador, pintura personalizada, melhorada pra precisão e dano. Eu acho que é o que eu tô usando, só que VIP. Eu acho. Lembrando que essas armas de assinatura são obrigadas a comprar, porque não tem outra forma de conseguir. As outras a gente ganha na torre. Ó, P416. Vamos ver. O que eu tô usando é esse Ace, aqui. Vamos só ver duas coisas aqui. Eu quero saber dano e alcance. Dano e alcance. Eu tô com o dedo aqui na tela. E aí eu vou tirar e botar no outro pra ver. Dano. Ele perde. O alcance é o mesmo, mas o dano do meu é muito maior. Esse aí deve ganhar na cadência de tiro e tal. Bom, ele tem mira ótica, pente estendido, silenciador, pintura personalizada. O meu, ele tem silenciador. O meu, ele tem silenciador. Aí eu foi lá conhecer, você não acredita, foi até 5 da manhã. Foi brotando gente lá sem pra eu, que não aguentei, que não tinha passado as 5. E aí eu não dormi ainda, acredite se quiser. Eu ainda tô virado. Ó, personalizar. A gente tá com... Ó, aquele, esse nosso dá mais dano, certo? Mas ele não é silencioso. Ó, pente estendido, mira, 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 mira e mira. O que a gente tá usando é maravilhoso. Mas ele não é... Mas ele não é caladinho. Então vamos pegar um pouco menos de dano do Bosch Kimano. Esses aqui a gente não compra personalização. Ele já vem de fábrica com tudo. Cá entre nós a gente tá perto do fim do jogo. Vamos botar, comprar logo sombra, só pra dizer que a gente comprou. A gente curioso só pra ver como fica também. Ó, a pistola. É, ainda não dormi. É, ele tem suas vantagens esse aqui. Ele é bem mais rápido que os outros. Então pra você chegar num cara, ó. Já que ele é silencioso, é interessante. Ah, não, não entra, gente. Eu queria testar o outro. E esse é o novo fuzil que a gente pegou. É lindo. Uau! É aquele que tem que chegar e dar o tiro devagar. Porque senão, ó. E ele não dá splash, ó. Ele quase não dá splash. Carrega rápido, gostei. Deixa só pegar o canhão de volta. Ah, cojones! Ah! Munição. Pronto, agora não vai aparecer mais arma nenhuma. Tô rico em munição. É, eu gosto dessa aqui, porque esse aqui é o dano mais alto do jogo sem ser arma de sniper. Então, ela demora mais a atirar, mas dois tiros disso aqui já mata um tigre, mata acho que um urso. Então é, é prático. O arco é o arco. Essa aqui é a nova, é a última que liberou. E essa é a melhor sniper do jogo. E é silenciosa ainda por cima. Ah! Quem disse que tinha poção ali? É, mas não tinha certeza. Eu acho que não tem, mas vamos ver. Munição, pistola, submetralhador, escoteta, fuzil, lançadores, consumíveis. Colete balístico e remédio. Eeeeh! 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 Oi! Muito bem, escolhi um jogo para eu jogar na live, só não disse qual é. Aí a gente já agenda para outra cesta. Está acima da mensagem, brotando gente lá. Boa noite. A seringa não tinha lá, eu não aguentei, não tinha passado. Meu Deus, como assim, sério isso? Escolhi um jogo. Pô! Mas você trabalha que horas? De noite? É segurança de boate? Mas você trabalha até que horas? Controle da ponte. Tá, a gente está aqui embaixo, dá para ir para lá. Cara, gostei, achei muito bonita essa arma. Eu sei que ela vai dar um pouquinho menos de dano. Não pode rádio. Não pode rádio. A gente conversa para tentar organizar isso, não tem grilo não. Trabalho é prioridade. Este, o carro não é meu, pode destruir. Taca-lhe pau nessa bagaça. O carro não é meu mesmo. Taca-lhe. Taca-lhe. Matiu. Bastante? Aprend-se? Esta aí eu fiz de barbeiragem proposital, tá bom? O carro ainda está descendo. Só faltava eu ter prendido Uma Uma Então, depois a gente Conversa ou pelo Whats Ou pelo Discord Ah, tá ali Acabei de ver onde tá a bandeira deles É a fumaça ali, os caras fazendo poluição Como sempre Mas gostei do que eu fiz com o carro Será que aquele carro ainda tá em uso? Corno Corno Quero saber se o carro está em uso o carro é bom para caraca meu irmão isso é um carro bom o carro no caminho ainda bateu e num bicho é moleque vou tentar fazer uma sacanagem aqui não sei como funciona não sei como funciona estou avisando o Tá, como é que bota isso? Não é essa bomba que a gente cola nas coisas? Oh merda! Como é que usa isso? Cara, depois de tudo isso que eu fiz, eu não consigo usar? Eu tenho que aprender agora como usar isso. Ok, aprendi! Não, filha... Não é pra cair, ô idiota! Ah, vai cair elas agora? Ah! Não é pra cair! Não tem isso que eu queria fazer não, sabe? Não tem isso que eu quero fazer não, sabe? Tá, você tá numa posição que eu acho que ninguém te vê se eu te abater aí, tá? Beleza, vai fazer a menor falta, agora eu preciso entrar aí e não pode ser pela ponte, que vai chamar muita atenção, se não for pela ponte vai ser foda, como é que eu vou atravessar isso? Atravessar é fácil, mas depois subir. Atravessar é só três semanas mais, de largo a casa. Atravessar é só três semanas mais, de largo a casa. Atravessar é só três semanas mais, de largo a casa. Beleza, eu acho que aí ninguém te vê também, hein? Você já sabe o que eu preciso, uma boa cama. Uma boa surra. Por que haria essa posta? Que é isso? Isso começa a cabrear. Pero que o quê? Não tem nada não, você tá vendo coisa. 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 E aí? O que é isso? Legal, hein? Foi bonito, foi um começo, um começo Stealth. Só falta uma bandeira. Tudo pegando fogo. Só falta uma bandeira. Cadê? Deixa eu roubar o rapaz. Ah, quando é no Stealth não dá para roubar porque... Eu já tenho a skill de roubar automático. Aliás, eu estou com duas skills de bobeira. E eu disse que faltavam só duas skills para matança. Uma é nocaute para roubar a pistola. Pressione F para começar o nocaute padrão. Pressione o botão rapidamente para roubar a pistola dele. Nossa! Complexo fazer isso. E... Essas aqui não tem nada demais. Essa aqui para eu não tomar stun. Recarregue pistola e submetralhador mais rápido. Ah, para a potência da seringa melhorar. Tudo bem. Tatuagem já está quase fechada, ou seja... Cadê aonde que diz... Ó, que a gente está 56% do jogo. Cacete. Está muito mais que 56%. Bom, faltam algumas missões, né? Torre de rádio já... Foi tudo para o saco. Torre de rádio não existe nenhuma. E bandeira existe uma. Que que eu fiz? Está louco? Quero isso não, gente. Para que que eu vou querer uma coisa dessa? Tá, foi só um teste. Gente, eu fiz uma... Uma... Live. Acho que foi ontem. Ontem, ontem de madrugada. Jogando Mortal Shell aqui. Acreditem se quiser. Eu consegui pegar a manha do jogo. Não fui muito longe. Porque tem que ir treinando mais e mais. Mas cheguei até a fase 2. Cheguei o outro checkpoint. Cheguei a tirar quase metade da vida de um boss. Mas o jogo é muito difícil. Mas o jogo é muito difícil. O que está cozinhando? O que está cozinhando? Nada... Ah! Tem um drop ali. Você foi parar longe, hein? Só saber qual animal que você está. 500. Preciso de pele de urso intactas. Caça-os com machete fornecido no local indicado. Caça-os com facão. 21. Aí ia ser macho. 2. Caça-os com machete. Um fio de mercados. Nição, pode ser perdoado. 2. Vai ser perdoado. 5. 5. Chega. 5. MUNIÇÃO. 2. 272. Ou seja, 10% do que eu ganhei mais ou menos. Cura não usei, tá tudo tranquilo Vamos terminar o jogo de carteira cheia Sabendo que o jogo não termina Tá, eu não tenho agora um carro Porque eu resolvi testar a minha bazuca É, eu sei Eu preciso de um Carro Não, não preciso de um carro Eu vou usar a cafra Tio, alguém me dá um carro? Jura? Mas tem um Cara, vocês podiam me dar esse carro E, e, e A última base de todo o jogo Pô, depois não fica sem graça? Você andando pelo jogo não tendo mais nenhuma base pra conquistar? Legal Não, não é? Não, não é? Quero nem saber o bicho perigoso que tá ali não. Muito bom, a quantidade de não verde que eu não tinha tá resolvida agora. Acabou meu problema de poção. Definitivamente eu não tenho mais problemas de falta de cura. Foi mal. Tá aí, como é que sobe? Eu perguntei como é que sobe, não como é que desce. Carro bom, carro bom. 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 O que que vocês acharam da minha pilotagem? Achei que eu estava muito perto. O que vocês acharam da minha pilotagem? O que vocês acharam da minha pilotagem? Foi todo mundo morto? O que vocês acharam da minha pilotagem? 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 O que você acharam da minha pilotagem? O que vocês acharam da minha pilotagem? O que vocês acharam da minha pilotagem? Tá, um ficou vivo O outro eu acho que eu matei sem querer Mas o cara ia matar também Beleza, e tamo lá ainda Tá louco? E tá muito escondida essa Deve ser uma das paisagens mais bonitas que tem Mas tá muito escondida E é muito pequena Mas que... Não, isso não é um posto avançado Só tem cachorro Tem nem torre de alarme Tem nem torre de alarme O que é isso? O que é isso? O que é asco? Pelo menos ele parou de falar depois da metade do jogo. O que é isso? 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 Agora que eu vi mais gente Agora dane esse pequeno Ah E é justo quem, né? É justo o cabeção lá Ah, tem uma torre de alarme lá funcionando Bem no vidro na frente Mata É por nada não Foi bonito isso Tchau 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 Ah... Nossa, tem outro alarme. Ah... 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 Por que que o tigre não tá saindo? Al menos não estamos nessa isla dos dinossauros. Quase que me viram ali. Nós não viram. Ah, agora saiu. Agora... Agora a diversão. Olha lá a diversão. É bom pra todo mundo se revelar aí. Ah, não. 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 Ah, filha da puta. Vai ativar o cacete. Ah... 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 O que é isso? O que é isso? 34 de 34 Literalmente O último posto Agora é basicamente Main quest para fechar o jogo Lógico Pode fazer side quest para pegar mais skill Deixa eu ver se alguém Escreveu alguma coisa aqui Que o celular desligou E hoje eu não estou botando o celular no carregador Que eu estou fazendo um teste Que eu estou achando que arrega USB Que fica ligada na tomada E No computador Que está descarregando o computador E ele está arriando a bateria Mesmo ligado na tomada E aí Isso vai acabar com o meu notebook E eu hein Só minha imaginação É minha imaginação Cara que maravilha Agora o mapa está todo verde Está todo aberto Não tem mais Nenhuma região fortalecida Limpiaremos esto de piratas Citra lo ha prometido Procurado Procurado É eu sei Nossa Que temporal Tá Deixa eu só Deixa eu entrar aqui Para não me molhar Estranho Esses aqui Cheios de computador ativado E agora Venda rápida Beleza Beleza 2.700 Para pagar Os 560 Sendo que Ixi Ixi Tá Agora o mapa está Todo 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 O complexo O complexo Acampamento Romeu Essas coisas Eu não sei o que Que isso Exatamente é Porque parece que não tem Ali nos outros Lá em cima Isso é Isso é para invadir Porque eu não sei o que Que é isso Propriamente Dito Acampamento Charlie Acampamento Romeu Alfa Alfa E esse diferente Menos ainda Dá para matar Curiosidade O que que é isso Já que está aqui do lado Já que está aqui do lado O que é isso Quer saber que bosta de acampamento o Romeu é esse? Tá, já descobri, é isso aí, seja lá o que for isso. Será que é uma quest? Estranho, é a mesma coisa. São casinhas para eu comprar as coisas, mais espalhadas ainda pelo mapa, só isso. Não, realmente não entendi. Depois dessa tralha toda, sobrou algum ponto de habilidade? Não. Não, mas se eu der um espirro eu já upo de novo e aí vou poder botar em alguma outra coisa não tão útil, mais uma vez. Tá, essas aqui agora eu diria que elas são as úteis. Recarregar mais rápido, ou não tomar tanto. É a Shisam e Perrunti sobre Reut. Que é lá num local bem perto e que tá lotado de loot no povoado Turston. Então, vamos lá. Deu, hein? Você tá arrombando a porta de alguém? Eu tava procurando um baú, não era nem você, não. Tchaisa. Tchaisa. Tchaisa é merda em alemão. Tchaisa. Tchaisa é Jason Brody, hein? Te cargaste a vas? Sim. E por que não o has dito? Debemos esconder-te. Hoyt quer fazer mil shtucas. Isto não vai ser fácil. Tu próprio éxito juega em tu contra, já? Agora os nativos atacam a Hoyt. Ha instalado defensas. Debemos sabotear sua organização. Não será inútil matá-lo. Tchais. 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 Tchais que sabe de isto. Tchais alguma ideia? Tchais alguma ideia? Tchais. Tem... Edelisht. Tem que alistar-te com os corsários. Não, sem discussão. É uma operação para todos, e te necessito dentro. Tchais o primeiro. Tem que fazer-lo. Tchais. Robaremos um uniforme. Os novatos. Tchais que são recebidos junto nos mesmos. Busca um recluta. Tchais. Tchais que façam seu corpo. Tchais que façam seu corpo. Muito obrigado, Tito. Seja bem-vindo, você já jogou algum Far Cry? Para alcançar o centro, deve deixar que as preocupações da sua vida anterior caigam. Só devem querer, Citra e a senda. Sei o que me faço. Suerte. E aí foi a sorte e... Ô desgraça, eu não posso entrar para pegar o meu baú. Inferno, tem um que está aqui. É. E tem outro aqui. Vai. 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 É. Ah, não dá para pegar essa merda mesmo, por enquanto não, só dá para ir lá na missão mesmo. Porém, galerinha, eu vou ser sincero, eu estou doido para pegar e zerar essa coisa logo, isso sim. Eu não sei qual é a evolução que a gente está, ainda faltam várias main quests, mas a gente já abriu a ilha toda, não tem mais uma torre e não tem mais uma bandeira para a gente abrir nas duas ilhas, já foi tudo. Embora o jogo diga que está em 56%, só falta main quest, agora é só pegar e ir fazendo a historinha lá com esse cara. Aqui, por exemplo, é só chegar ali e papum. Então, seguindo essa nossa lógica de Far Cry, toda segunda, toda quinta e todo sábado de 7 às 10, a gente bateu hoje de 7 às 10, tranquilão, altamente produtivo, porque a gente fechou um monte aí. Então, neste vídeo eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima e venha para twitch.tv barra Rodolfo Clash, se você está assistindo pelo YouTube, para poder assistir todas as noites live de e jogos muito da hora.